Veja os famosos brasileiros que moram nos Estados Unidos, apesar de terem firmado a carreira em solo brasileiro, muitos famosos decidem morar permanentemente nos Estados Unidos, voltando para o Brasil apenas em ocasiões especiais, após conseguirem o visto de residência no país, Carla Pérez e Xande se mudaram com os filhos, Camille Victoria e Victor Alexandre, para a cidade de Orlando, na Flórida, em 2016, o casal planejou a mudança para os Estados Unidos por 3 anos e hoje moram em uma casa em um condomínio fechado no local, apesar de ter uma mansão no Rio de Janeiro, Anitta está passando uma longa temporada em Miami, na Flórida, para focar em sua carreira internacional, No entanto, a cantora já afirmou que não moraria permanentemente por lá, desde 2015, Cláudia Leite se divide entre o Brasil e os Estados Unidos, a cantora tem uma casa na cidade de Los Angeles, na Califórnia, com o marido, Márcio Pedreira, e os três filhos, Rafaela, Davi e Acaçula, Bela, em uma entrevista ao jornal Extra, a cantora falou sobre o motivo de ter uma residência fixa nos Estados Unidos, A decisão de aportar e estar mais tempo em Los Angeles veio da necessidade de estabelecer essa rotina para a minha família, eu poderia ficar no ir e vir constantes, mas eles não, contou ela, na época, veterana em produções de Hollywood, Alice Braga se mudou permanentemente para os Estados Unidos, recentemente, a namorada da atriz, Bianca Comparato, foi passar a quarentena com a amada em Nova Orleans, no estado de Louisiana, o ator Roberto Martins se mudou para Orlando em junho de 2019 para morar ao lado da filha mais velha, Tamires, de 31 anos, que é mãe de Sophie, de 3, que nasceu nos Estados Unidos, após se mudar para os Estados Unidos em 2016, Leandro Assum comprou uma casa em Windermy, cidade próxima a Orlando, na Flórida, quando não está no ar, ele fica por lá com a mulher, Kerina, e a filha, Pietra, a top model brasileira Gisele Bundchen alavancou sua carreira internacional após sua mudança para os Estados Unidos, hoje em dia, ela mora com o marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, e os filhos, Benjamin, de 11 anos, e Vivienne, de 8, a ex-protagonista de Malhação Ludmilla Dair já deixou claro que voltar para o Brasil não está nos planos, ela mora em Los Angeles desde 2006 e se casou com um empresário britânico em 2016, hoje em dia, Ludmilla administra sua produtora de cinema, a Lupe Productions, o cantor Jorge Benjor é vizinho de Silvio Santos em Celebration, perto de Orlando, na Flórida, ele só costuma voltar para o Brasil no dia de São Jorge, celebrado em 23 de abril, e no Carnaval, o ator Rodrigo Santoro já fazia muito sucesso no Brasil com novelas, mas sua carreira deslanchou de vez quando ele foi para os Estados Unidos, hoje em dia, ele mora em Los Angeles, na Califórnia, mas volta para o Rio de Janeiro sempre que pode, fonte do texto, estou e ponto com BR.